E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para o sistema Windows 10. A dica é sobre como bloquear e ocultar unidades do seu sistema operacional. Com isso nós vamos bloquear aqui o acesso ao Windows Explorer. Aqui na barra de tarefas você vai localizar o Windows Explorer, que é essa pastinha. Ao clicar duas vezes em cima dele você consegue ter acesso a várias pastas e recursos aqui do seu computador. Então eu clico em área de trabalho, downloads, documentos, tenho todas essas pastas. Quando eu clico em este computador eu vejo as minhas unidades, por exemplo aqui minha unidade C, onde está instalado o meu sistema operacional, a minha segunda partição, quando tem um pendrive conectado, um cartão de memória e tudo mais. Nós vamos bloquear e vamos ocultar também, beleza? Então vamos fazer primeiro aqui a forma de ocultar as unidades. Então olha o que você vai fazer. Você vai clicar aqui na parte da lupa e na lupa você vai digitar gpedit, dessa forma. Estou digitando bem devagar, gpedit.msc e pode clicar em Enter. Quando você clicar em Enter, vai abrir aqui o editor de política de grupo local do Windows. E o que nós vamos fazer agora é entrar nas configurações que nós vamos impedir. Então você vai vir aqui em configuração do usuário, vai clicar em modelos administrativos. Dentro de modelos administrativos você vê em componentes do Windows. E em componentes do Windows você vai clicar em explorador de arquivos. Está aqui essa opção. Aqui você pode fazer assim, pode chegar nessa parte. Clicar aqui para ele renomear, ele organizar aqui em ordem alfabética, dessa forma. E aqui nós temos duas opções que você vai ativar. Para ocultar, você vai ocultar uma opção chamada ocultar essas unidades especificadas em meu computador. Então vamos na letra O, procurar essa opção que vai ocultar. Então ocultar estas unidades especificas em meu computador. Você dá dois cliques rápidos. Ele vai estar assim como não configurado. Você vai deixar habilitado. E depois clica aqui embaixo em aplicar. E depois clica em ok. Beleza? Então agora nós acabamos de ocultar. Vou voltar aqui no Windows Explorer da forma que eu mostrei para vocês. Posso sair de novo dessa janela. E vou clicar em este computador. Olha o que aconteceu. Já não está mais mostrando aqui. Não está mostrando nenhum deles aqui. Eles já sumiram daqui. Só que se eu clicar em área de trabalho, documentos, downloads, imagens, eu tenho acesso aos conteúdos. Então o que nós vamos fazer? Voltar aqui nessa parte que nós estamos utilizando. E agora nós vamos impedir. Então nós também vamos configurar o impedir o acesso a unidades em meu computador. Então vamos procurar esta opção na letra I. Está aqui em cima. Impedir o acesso a unidades de meu computador. Pode dar dois cliques rápidos com o mouse. Vai estar não configurado. Muda para habilitado. E aqui vem aqui embaixo. Clica em aplicar. E depois ok. Vamos voltar agora na pastinha do Windows Explorer. Posso clicar em este computador. E olha o que vai acontecer. Área de trabalho. A operação foi cancelada devido a restrições existentes no computador. Contate o administrador. Documentos. Também não consigo. Downloads. E assim por diante. Agora está bloqueado o acesso. Eu não consigo até eu vir aqui nessas duas opções. Que uma delas foi impedir. Troco de habilitado para não configurado. Clico em aplicar. Depois ok. Vamos em ocultar essas unidades específicas. Dois cliques rápidos. Está habilitada. Mudo para não configurado. Clico em aplicar. Ok. Posso voltar agora na pastinha do Windows Explorer. Clicar em este computador. Eles voltam a aparecer. E eu volto a ter acesso aos arquivos aqui dentro. Beleza? Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima.